No dia 13 de maio de 1888, o Brasil pôs fim à escravidão, mas 130 anos depois de sua abolição, as feridas continuam abertas no país e, segundo a ONU, conservam uma cultura segregacionista. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. No entanto, isso não trouxe consigo políticas de inclusão para que os escravos se integrassem na sociedade. Um tema que foi debatido durante o ciclo de conferências Abolição 130 Anos Depois, realizado em São Paulo, dentro da agenda do Pacto Global da ONU. Essa abolição formal, então na verdade ela é um ato institucional, ela é um ato de formalização legal da abolição da escravatura, mas que eu considero uma abolição inacabada. A Lei Áurea é mostrada nas escolas de uma maneira muito romântica, como um ato de caridade, embora na realidade nada no país jamais foi concedido dessa maneira à população negra. O governo da época deu prioridade a políticas de embranquecimento, que condenavam as relações entre negros e brancos e impulsionou a imigração europeia em troca de terras e postos de trabalho. Sem trabalho e sem rumo, essas são algumas das razões pelas quais os negros são a maioria nas zonas mais pobres e periféricas, como as favelas. Para Ana Cláudia Pereira, do Fundo de População da ONU, uma das principais manifestações do racismo institucionalizado no Brasil é a violência contra a população negra, sobretudo entre os jovens. É que ao longo desses 130 anos, as desigualdades raciais foram se reinventando de outras formas, foram se exprimindo de outras formas, encontrando novas manifestações. Então é uma questão de humerança do passado, mas é também uma questão muito contemporânea. Segundo as estatísticas divulgadas pela ONU, cerca de 23 mil jovens negros morrem violentamente a cada ano no país, o que equivale a uma morte a cada 23 minutos. Além disso, enquanto a taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes caiu em 12%, para os não negros entre 2005 e 2015 no Brasil, a dos negros saltou 18% no mesmo período. Números que, segundo a ONU, demonstram o peso do racismo no atual cenário de violência no país. Por isso, a ONU lançou a campanha Vidas Negras, que promove uma maior sensibilização com relação à violência contra a juventude negra e alerta sobre a gravidade desse fenômeno. Na luta por mais inclusão e menos estereótipos, a arte ocupa um lugar fundamental, como acredita o rapper Rincon Sapiência, que vê a construção da autoestima da população negra crescer, mesmo que devagar. Eu vejo uma juventude com uma autoestima muito melhor, com um poder de agilidade de informação, de internet, de estar antenado com as coisas, com muito mais acesso do que eu tinha há uns anos atrás. Então, eu sou bem positivo em relação aos avanços que a gente possa ter ao longo do tempo. O Brasil ainda tem uma árdua agenda em questão de igualdade racial nessa abolição inacabada. Mas uma coisa é certa. A comunidade negra, parte fundamental da identidade brasileira, teve papel-chave na história do país ao longo de cinco séculos.